Música Hoje nós vamos estar Falando de um assunto E o tema Dessa mensagem Caminho para o avivamento Quem aqui quer ser avivado? Você sabe o que é avivamento, queridos? Quem sabe o que é avivamento? Ok Às vezes nós pensamos que avivamento É quando um grande barulho Acontece na igreja, não é verdade? Quando um grande movimento Acontece Na igreja e a gente cai Uns choram Outros riam Outros são batizados com o Espírito Santo Nós geralmente relacionamos Avivamento A movimento É ou não é? Todas as vezes que nós vemos Um grande movimento Nós dizemos assim Foi um avivamento tremendo hoje Faz parte Faz parte Mas Não é só isso Nós vamos ver o que é avivamento E hoje nós vamos estar falando Sobre um caminho Para um avivamento Pessoal Amém? Porque se cada um de nós Buscarmos o avivamento Em nós Não ficarmos esperando Do pastor Do líder Da pessoa que está do nosso lado Às vezes a mulher fica Doida que o marido seja avivado Não é? Ah, eu estou doida Meu marido, eu estou orando Meu marido vai ser avivado Vai virar um canela de fogo E ela? Né? Será que eu sou avivada? Será que a minha vida é um testemunho vivo? Para o meu esposo? E vice-versa? Então, queridos Literalmente falando Segundo o nosso amigo Aurélio Quem sabe que quem é Aurélio? Só os mais velhos Os mais novos não fazem ideia De quem é Aurélio A Aurélio Os mais novos só tem o Google Como amigo E até para procurar no Aurélio A gente vai no Google, né gente? Alguns diziam antigamente Que o cachorro era o melhor amigo do homem Mudou Dizem que é o Google Segundo o Aurélio Avivamento É o ato ou efeito de avivar Tornar-se mais vivo Mais nítido Sabe aquilo que é embaçado? Se torna mais nítido Cobrar ânimo Ficar intenso Guarde bem essa definição Ficar intenso O contrário O antônimo Ou o contrário De avivamento É Desanimação É alguém Totalmente desanimado Nem eu entendo O que eu escrevi aqui Esmorecimento Que eu peguei direto Do dicionário Você não sabe O que é esmorecimento? Alguém esmorecido Alguém fraco Alguém caído Alguém desanimado Que fica assim Oh céus Oh vida Oh situação Alguém que murmura A Débora descobriu uma palavra nova Rabugento E ela não esquece mais O contrário De nítido Alguém embaçado Sabe o que é embaçado Alguém embaçado Alguém que não é claro em nada Você já viu aquelas pessoas Que até para falar Tem dificuldade De se expressar Não fala com clareza Tudo é mais ou menos Tudo Eu não tenho muita paciência Quando eu vou conversar com alguém assim A pessoa começa a falar É então Mas então Né Ó Então Eu já vou na frente Eu tenho que aprender Você ouvir Eu já não consigo conversar muito Com alguém embaçado Mas tem gente que é tão embaçado Tudo dele Não é na clareza Tudo é no mais ou menos Não decide nada Deixa tudo para depois Isso é o contrário Isso é o contrário Isso é alguém embaçado Sem vida Sem intensidade E eu quero falar um pouquinho Sobre isso Tem uma frase Do Fernando Pessoa Que eu gosto Demais Ele diz assim Eu ponho Tudo que sou Naquilo que faço Preste bem atenção Na profundidade Dessa frase Eu ponho tudo que sou Naquilo que faço Quando nós nos convertemos Entendemos quem nós somos em Cristo Essa frase faz muito sentido na nossa vida Por tudo que nós somos Naquilo que nós fazemos Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas Amém? Então nós já sabemos aqui A definição De Uma pessoa Avivada E uma pessoa Não avivada Olha aí para o seu irmão E veja se ele está um pouco Embaçado Você viu Seu irmão Embaçado Então talvez Você precise fazer Um exame de vista Essa semana Eu fui Ao oftalmologista E eu E ele Dilatou Minha pupila E eu fiquei vendo Tudo embaçado Por um bom tempo Então talvez Não é o irmão Que é embaçado Talvez Falta um grau Aí no seu óculos Queridos É muito importante Nós brincamos Porque o assunto é sério Então a gente brinca um pouquinho Quando o assunto é sério O que a igreja vive hoje Amados É realmente A falta De avivamento O que a igreja vive hoje É um esmorecimento É um desânimo Quando eu falo igreja Eu falo num contexto Geral A igreja hoje Vive esmorecida Desanimada Aposta Se apostatando da fé A cada dia A igreja hoje A igreja do Senhor na terra Vive colocando ídolos No lugar de Deus Valorizando Mais A criatura Do que o Criador Valorizando Mais as coisas Que nós podemos ver Que nós podemos pegar Do que aquele Que nos dá Todas as coisas E hoje Muitas vezes Nós esperamos Algo da igreja Esperamos Um Um avivamento Esperamos Que o céu Estremeça Que o céu Se abra Que aconteça Grandes coisas E não vemos nada Porque a minha vida E a sua vida Precisa ser avivada Porque nós Precisamos Sair da apostasia Precisamos Sair do embaçamento Deixar de ser embaçado Nenhuma coisa Nem outra Precisamos Parar de ficar Com o pé lá E o outro cá Precisamos Nos posicionar Quando você Vê a igreja De Atos Quando No Pentecostes Que a palavra De Deus Diz que o Espírito de Deus Desceu Sobre eles Que houve Todo aquele Moveiro O que que eles Estavam fazendo Estavam numa festa Não era Estavam Numa grande festa Estavam todos Orando Unânimes Hoje nós Fugimos da oração Hoje nós Fugimos do jejum Quando nós Fazemos um jejum Ou quando Somos desafiados Para um jejum Imediatamente Nós já fazemos As contas De quantas horas Vamos ficar sem comer Verdade Chega a dar até Tremedeira Só de pensar Lê Bíblia Lê a palavra De Deus É algo Que eu só leio O que eu gosto Se eu simpatizo Com aquela leitura Com aquele livro Eu vou ler E ainda está bom Se ler Porque muitas vezes Nem lemos Porque nós queremos Ter tempo Para fazer tudo Para agradar A nossa vontade Para agradar A nossa carne Para agradar O nosso eu E achamos Que vamos agradar A Deus também Então Por isso Que nós cobramos Muito avivamento Do outro E principalmente Cobramos Avivamento Da igreja Dos pastores Nossa Mas a palavra Daquele pastor Foi tão aguarda Né Entendi em nada Entrei seco Saí vazio Da igreja Hoje Mas qual é A nossa expectativa Quero dizer algo Para você Quando a nossa Expectativa Está em Deus Quando a nossa Esperança Está em Deus Quando os nossos Olhos estão em Deus Quando a nossa Vida está em Deus Pode chegar Alguém aqui Abrir a Bíblia Ler Deus vai Se derramar Na sua vida Não precisa Ser eloquente Não precisa Dar pulinho Não precisa Falar em línguas Não precisa Ter um oratório 100% Excelente Querido Deus vai Falar com você Deus vai Falar comigo Porque nós Estamos esperando De Deus E não de homem Porque eu estou Esperando Em quem? No Senhor Pastora Marcilane Ontem falou Uma frase Sexta-feira Que quem sai Da igreja Por causa De homens Nunca esteve Nela por causa De Deus Isso é verdade Pura realidade A minha vida Ela é firmada Em Deus Pode vir Vento Pode vir Tempestade Pode falar O que eu quero ouvir Pode criticar Pode xingar Eu quero saber O que Deus Fala de mim O que Deus Pensa de mim E assim Tem que ser As nossas vidas Firmada Em Deus Somente em Deus Tem um livro Porque tarda O pleno avivamento Que é um best Seller Antigo Que nós Poderíamos ler Como igreja Muito bom É muito bom Nós não temos Como desejar As coisas Do mundo E desejar Deus Sabe Então acabamos Levando uma vidinha Medíocre Muitas vezes Sem sentido Por isso Que nós Muitas vezes Nos enquadramos Naquilo que eu preguei Na semana passada Porque nós Não temos Nada de nós mesmos Começamos A olhar Para os outros Enxergar Os defeitos Dos outros Então abrimos A nossa boca Para falar Dos outros Mas nós vamos Ser avivados Nessa noite Amém queridos Aleluia Que o Senhor Abre o nosso Entendimento Nessa noite Que o Espírito Santo de Deus Se revele A cada um De nós Nessa noite Que o fogo De Deus Venha E nos encha Nessa noite E queime Toda a palha Porque muitas vezes Tem tanta palha Tanta palha Que se vier o fogo De Deus A gente é consumido Então a palha Vai sair Amém? Palavra de Deus Diz Em 1 Timóteo 4.1 Que nos últimos Tempos O amor De muitos Se esfriariam Muitos Se apostatarão Da fé Muitos E nós estamos Vivendo Esses últimos Tempos 4.1 É nos últimos Nos últimos Dias Muitos Se apostatarão Da fé É isso? Deixa eu ver Achou? 1 Timóteo É isso mesmo? Nos últimos Tempos Muitos Se apostatarão Da fé Você sabe O que é a palavra Apostatar? É separar É deixar Hoje Nós pensamos Que estamos longe Disso Não estamos não Hoje nós estamos Vivendo igreja Que não anda mais Pela fé Anda por vistas Amém Queridos Eu estava Outro dia Olhando um vídeo De uma certa Igreja Onde eles Dão um Travesseirinho E aquele Travesseirinho Cura doença E as pessoas Vão E pagam Por aquele Travesseirinho E levam Aquilo Para casa E depois Volta a testemunhar Que foram Curadas Igreja Lotada De gente Querendo ouvir Balela Porque a palavra De Deus Diz que nos Últimos tempos Muitos Terão coceiras No ouvido E não vão Querer ouvir A verdade Por isso Tem Surgido Os falsos Profetas Por isso As coisas Estão da forma Como estão E ainda Olhamos Para aquelas Igrejas Lotadas E gente Dizemos Outra Igreja Avivada Tem gente Saindo pelo ladrão Outro dia Eu vi uma Isso é verdade Você pode procurar Na internet Que você vai ver A venda Era de vassoura Eu nunca vi Se pelo menos As mulheres Fossem Comprar vassoura É verdade Queridos Vassoura Para varrer Os espíritos Imundos A campanha Da vassoura Tá Campanha Da vassoura Mas sabe Por que Tem surgido Essas coisas A culpa É nossa A culpa É da falta De posicionamento Porque se eu Sou alguém Que me posiciono Sei que alguém Está indo Naquele lugar E eu falo Corre de lá Porque Deus Não está Naquele lugar Mas nós Temos medo De falar É ou não é? Nós somos Cheios de pudor Nós temos Medo De falar Nós temos Medo De chegar Para a pessoa E dizer assim Quem salva É Jesus Quem expulsa Demônio É Jesus Não é vassoura Não Quem fecha A porta Para demônios É se você tiver Uma vida Restaurada No altar Não é vassoura Que tira demônio Se fosse assim Só que é a coisa fácil Sabe? É easy Você vai lá Você dá 50 dólares 50 reais Uma vassoura Uma ofertinha De 100 Não Essa Essa Não É para você Pegar a vassoura E lá dentro Fazer um ato profético Para você levar a vassoura Era mil reais Tá? Vou falar para vocês A gente ri A gente brinca Mas eu chorei no dia Eu choro de nervoso Eu fico tão nervosa Tão revoltada Que eu choro Mas o senhor já avisa Na sua palavra Ele diz O meu povo Perece Por falta De conhecimento Não tem diferença Nenhuma De quem vai Para a igreja evangélica Atrás de uma campanha Da vassoura Do que quem vai Subir as escadas De joelho Lá em Aparecida do Norte Não tem diferença Nenhuma Talvez Deixa eu ficar quieta Já falei demais Voltemos para a palavra E aí nós gostamos Se for Eu vou falar Algo para você Fevereiro Nós vamos fazer A semana da palavra Onde vai ser lida A palavra Que incessantemente Em voz alta Eu espero Que eu esteja Muito errada Mas a minoria Vai estar aqui Espero que eu esteja Muito errada Mas o dia Que eu disser Assim A pastora Miriam Amo a pastora Miriam Mulher de Deus Pastora Miriam Vai estar aqui Gente Pastora Marcelano Quando põe no Facebook Essa igreja Lota Vem gente De tudo Quanto é lado E é uma bênção Nós abrimos as portas Para ela Ela é profeta Mulher de Deus Vem gente De tudo Quanto é lado Mas sabe Por que Que as pessoas Vêm Porque ouvir Uma palavra Profética É gostoso Aos ouvidos Agora ouvir Arrependei-vos E convertei-vos Faz mal Faz mal Ouvir Que nós temos Que controlar Nossa língua Dentro da boca Faz mal Ouvir Que nós temos Que nos posicionar Como crente Faz mal Ouvir Queridos Que nós devemos Buscar um avivamento Pleno na nossa vida Jejuar Orar E ler Bíblia Faz mal Para alguns Faz mal Hã? Para alguns Faz mal Por isso Hoje Tem tantos Aproveitadores Tem tantas Igrejas Né? Igrejas Dando Tão mal Testemunho Fazendo Tanta coisa Errada Porque as pessoas Vão atrás Do mais fácil Aquilo que eu posso Ver Aquilo que eu posso Tocar Aquilo que eu posso Ter Nem era isso Que eu ia falar Hoje Mas Só que Abra sua Bíblia Em Jeremias 6,16 Há um caminho A hora que você Abrir Dê um glória A Deus Que essa é uma Instrução excelente De Deus Jeremias 6,16 Assim diz o Senhor Ponde-vos a margem No caminho E vede Perguntai Pelas Averedas Antigas Qual é O bom Caminho Andai Por ele E achareis Descanso Para as Vossas Almas Mas Eles Dizem Não andaremos Também Pus a talaia Sobre vós Dizendo Estai atentos Ao som Da trombeta Você sabe O que significa Trombeta Queridos A palavra De Deus Sendo falada O que eu estou Fazendo aqui Hoje É tocando A trombeta Também Pus a talaia Sobre vós Dizendo Estai atentos Ao som Da trombeta Mas Eles dizem Não escutaremos Então Nós podemos Ver Que isso É algo Que tem Acontecido Hoje No meio Da igreja Que impede Nos De ter O avivamento Porque nós Não perguntamos Para Deus Qual é o caminho E sabe Por que Nós não Perguntamos Porque não Queremos andar Por ele Porque a palavra De Deus Diz que o caminho É estreito Nós não Queremos Nós gostamos De facilidades Por que Vocês estão Tão sérios Nós gostamos De facilidades Não é verdade Nós queremos Muitas vezes É claro Que aqueles Que precisavam Ouvir Não estão Aqui Nós queremos Muitas vezes Por a nossa Bíblia Passar Uma bela Maquiagem Colocamos Uma roupa Estou bonita Vamos Para a igreja Sentamos Ouvimos a palavra Entra por aqui E daí Daí a pouco Eu já esqueci E se eu não Esqueci Eu saio por aí Mas pastora Cleusa Hoje Olha Eu vou te contar Pelo amor de Deus Você sair de casa Para escutar uma palavra Daquela é melhor Nem sair Eu já ouvi muito isso Eu já ouvi gente Me procurar Durante a semana Para dizer isso Nossa pastora A senhora pega duro Demais Saí de casa No domingo Para escutar Uma palavra Dessa A senhora não pode Pregar algo melhor Não De se ouvir Deixa eu ouvir Gente Deixa eu ouvir Ou ele André agora Defendeu as mulheres Mas queridos É interessante Nós precisamos Ouvir aquilo Que Deus Quer falar Nós precisamos De palavra De transformação Nós precisamos De palavra De vida Nós precisamos De palavra Que entre E realmente Deixe a gente Revoltado Por dentro Amém queridos Que cause Uma santa indignação Para a gente Olhar e dizer assim Eu preciso De mudança Senhor Eu preciso De mudança Olhem Salmo 85 6 Vamos ler Entenda Que nós Estamos falando De um avivamento P Sual Não seja Um crente Pá Você sabe O que é Crente Pá O crente Pá É aquele Que está Assim O pastor Está pregando E o crente Está assim Fulano Bem que podia Estar aqui Hoje Aquela palavra É para ele Entende? Esse é o crente Pá Ele fica indignado Comigo Mas o que eu posso Fazer? Queria Alguma coisa Aquela palavra É para ela Esse é o crente Pá Agora o crente Enxada É aquele Que cresce Porque está ali Ele fala É para mim A enxada Ela puxa Você não sabe O que é enxada? As crianças Não sabem De nada Gente Não sei o que Eu faço Vou pregar Salmo Salmo 85 6 Veja bem Não importa A situação Que alguém esteja Clame ao Senhor O salmista Ele solta um clamor Aqui Ele diz assim Salmo 85 6 Porventura Não tornarás A vivificar-nos Para que em ti Se regozije O teu povo Sabe por que Queridos? Porque um povo Que não é vivificado Um povo Quando você não é Avivado Sabe o que Que acontece? Você murmura O tempo todo Você não tem Alegria O apóstolo Paulo Ele diz assim Alegrai-vos No Senhor Sempre No Senhor Outra vez Vos digo Alegrai-vos E não andeis Ansiosos De coisa Alguma Mas isso É somente Para quem é Vivificado Em Deus Para quem é Avivado Em Deus Porque ele fala Assim Senhor O Senhor Tornará-nos Vivificar Para que tenhamos Alegria Em Em que? Em ti Em Deus Alegria em Deus Não é alegria Na circunstância Não é alegria Na situação Não é alegria Porque meu emprego Está bom Porque eu estou Nadando no dinheiro Mas é alegria Em Deus Ainda que a figueira Não floresça Ainda que não haja Fruto na vide Ainda que o produto Da oliveira Minta Ainda que as vacas Foram arrebatadas Mortas no curral As ovelhas Arrebatadas do aprisco Todavia Eu me alegrarei No Senhor E exultarei No Deus Da minha salvação Essa é uma oração De um homem avivado Essa é uma oração De alguém Que não olhava Para a circunstância E nem para a situação Por falar em Abacuque Abra em Abacuque 3, 2 E nós vamos ver Mais um clamor Abacuque 3, 2 Abriu Olha o que que ele diz Tenho ouvido Ó Senhor As tuas declarações E me sinto alarmado Aviva a tua obra Ó Senhor No decorrer Dos anos Preste bem atenção Nós Muitas vezes Por ser crente velho Crentossauro Né? É, crentossauro é Eu, por exemplo Muitas vezes Nós achamos que está Tudo bem Isso ok Já li bastante Bíblia Já orei Tanto Já fiz tanto A obra de Deus Queridos Abacuque Declara E faz um clamor Ao Senhor Aviva a tua obra Senhor No decorrer dos anos Não me deixa Não me deixa Senhor Passar os anos Da forma como eu estou Mas vai me avivando Dia após dia Vai fazendo a tua obra Viva na minha vida Essa tem que ser a nossa oração Querido Essa é a oração do crente Aviva a tua obra Mas não basta só Aclamar amados Nós temos que nos mover Também Amém Nós temos que entender Olhar pra nós E detectar Como é Qual é o meu estado Quando nós estamos doente Você sente uma dor Você fica incomodado Pra saber A origem daquela dor É ou não é? Eu estava com uma dor Aqui nas costas E eu não sabia De onde que era Até que alguém chegou E falou pra mim É nervo ciático Quer um diagnóstico Pergunta pra pastora Marcilane A pastora Marcilane Diagnostica qualquer coisa Como nervo ciático Ou sinusite A Ieda já mata A Ieda já diz Vai pro hospital Que você está morrendo Mas Quando nós temos Um sintoma Nós queremos saber Qual é a doença Que está por detrás Daquele sintoma É ou não é queridos? Espiritualmente amados Nós precisamos olhar Para os nossos sintomas Se eu tenho Vivido uma vida De preguiça Tenho preguiça De ler Tenho preguiça De fazer a obra De Deus Tenho preguiça Tenho desânimo Tenho Esse sintoma Tem algo Espiritual Por detrás dele Tem uma doença Por detrás dele Amém amados? Vou falar algo Pra você A gente pode Claramente Olhar pra alguém Avivado E dizer Ai que lindo Eu quero ser assim Não é? Eu já falei muito E falo até hoje Quando eu vejo Um homem de Deus Assim no fogo Quer ver o pastor Luiz Hermínio Olha que esse pulo dele Assim Oh meu Deus do céu Tem um outro Do O Do Do Meivan Lá do ministério dele Que eu fui ver ele pregar na Flórida Ele prega assim E ele não só prega assim Mas o homem é fogo puro E o homem tem uma revelação Da palavra de Deus E ele vai fazendo assim E fazendo assim E eu não sabia Se eu olhava pra ele Pros pés dele Eu fiquei doidinha Foi lá na Flórida que eu vi A hora que terminou eu fui nele Eu falei, pastor, eu já sei porque eu estou gorda desse jeito Eu preciso aprender a pregar assim E eu acho que eu vou adotar essa moda Principalmente para mim, para a pastora Cris Ai gente, eu cansei Eu estou morrendo Mais amados Estou terminando É oito e meia ou nove e meia? Que hora são agora? Vocês estão falando sério? É nove e meia? Vocês não podem fazer isso, gente Eu tenho pressão alta Eu caio duro aqui, ó Morro Então, amados Nós precisamos Identificar os sintomas Sabe por quê? Porque na obra de Deus Na igreja É mais ou menos assim Vou falar, se você tiver qualquer um desses sintomas Guarde para você É mais ou menos assim Jejum Ai Ai, pastora Não posso ficar mais de duas horas sem comer Ai, me dá Me dá Nossa Me dá um buraco no estômago Que a senhora não faz ideia Pastora Então, tira alguma coisa, meu querido Minha querida Tira o café Ah, pastora Se eu ficar sem café Minha cabeça dói A senhora não sabe A senhora não me conhece A minha cabeça dói tanto Mas a minha cabeça Aí, ok Amado Então, querido Vamos tirar a Coca-Cola Ah, pastora Eu sinto falta da cafeína Coca-Cola Oh, gente É um desespero Né? Nós vamos fazer um mutirão Para limpar a igreja Na hora Pastora, eu tenho criança pequena Posso ou não? Oh, amada Deixa com seu esposo E vem você Ou então você fica E manda seu esposo Não dá, pastora Porque essas crianças Fazem uma bagunça tão grande Que não dá Para um só cuidar Tá bom Tá bom Então não precisa Ok? Um lê Bíblia Ai, pastora Eu começo a ler Me dá um sono Mas me dá um sono E de mais a mais Olha Eu briguei com o irmão Lá na igreja Não quer nem ver a Bíblia É Estou em pecado E aquela vidinha Vai ficando Cada vez Pior Fica sempre fora do cercadinho Né? Ou então Só assim Com o pezinho Cercadinho Mas dentro do cercado Não quer estar não Não quer se misturar Não quer ter unidade Ah, mas se eu fizer uma festa E não convidar Pastora me excluiu Pastora não me convida Para nada na igreja Não Claro que não Entende? Então querido Quando nós não somos Avivados Os sintomas aparecem É igual dor de cabeça Você fica assim Todo mundo vê na sua cara Que você tem dor de cabeça Todo mundo conhece Um crente frio Todo mundo conhece Um crente frouxo Todo mundo conhece Um crente morno Agora eu vou dizer Algo pra você Quando o crente É avivado Meu querido Tem reunião Tem oração Cinco horas da manhã Tô lá Eu tô indo pra oração Olha eu entro Cinco e meia no trabalho Mas eu vou ficar Cinco minutos orando Já é de grande valia Quando o crente É avivado Meu amado É feito o plano De leitura bíblica Ele lê o plano dele E ele ainda lê Outros livros Da palavra de Deus Porque ele entende Que o plano De leitura bíblica Não é pra agradar O pastor não É pra trazer edificação Pra vida dele É pra trazer força Espiritual pra ele Quando o crente É avivado Amado Ele resolve as coisas Dele no joelho Ele resolve as coisas Dele ó Ele e Deus Ele não resolve as coisas Dele falando mal De um Falando mal De outro Não Quando o crente É avivado Ele é alguém Que vai buscar Fogo Quando ele abre a boca Ele faz a diferença Um crente avivado Ele prega A palavra de Deus Um crente avivado Não tem apatia Com ele não Ele fala Quer seja tempo Quer seja fora de tempo Ele usa a boca dele Pra edificação De outros Nós precisamos De mudança Na nossa vida Nós precisamos Que a apatia espiritual Saia de uma vez Por toda Da vida da igreja Nós precisamos Ser transformados Porque vida medíocre Não nos vai levar Pro céu Vida medíocre Não vai nos fazer Herdar o reino De Deus E Jesus está voltando Queridos Sabe por que Que nós Não recebemos Avivamento Porque nós Não queremos Muitas vezes Estar no mover De repente Se eu estou aqui Numa reunião Dessa O Senhor Resolve nos visitar De uma forma Tão poderosa E acontecer algo Tão poderoso Porque eu estou Ali no mover Amém A avó A avó da Cris Falou uma coisa Que eu não esqueci Nunca Avó da Cris Outro dia Cris falando Com ela E ela Ia para a reunião Dos homens Todo dia Vai seis horas Amanhã Para a igreja Orar Você pode dizer Ah porque está velha Não tem mais nada Para fazer Né Mas não é não É sede De Deus É fome De Deus E sabe por que Ela queria ir para a reunião Dos homens Porque ela falou Vai que na reunião Dos homens Deus resolve se manifestar E eu quero estar lá Aquilo falou comigo Viu Na próxima reunião Vocês vão me aceitar Pois é Sabe o que ela fez Ela foi para limpar as coisas Sabe Limpar os bancos Oitenta e quantos Oitenta e cinco anos Sabe por que Porque se Deus Resolve se manifestar Ali Batizar com dons Ela falou para Cris Eu quero estar lá Minha filha Eu quero pegar Porque deseja As coisas excelentes Deseja as coisas Que não são corruptíveis Deseja as coisas Que vem do alto Queridos Eu separei aqui Dois versículos Bíblicos Que nós vamos ler Aliás Dois trechinhos Da Bíblia E aí nós vamos encerrar Ok? E eu quero falar Para você Sobre dois Grandes Mover 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 ou moveres? Moveres Da história Yes Movements Ví que está Ó No português O maior mover Da história Foi o dia Em que Jesus Se fez gente E o segundo Maior mover Da história Será o dia Em que ele Voltará Para arrebatar Sua igreja E se nós Não mudarmos De vida Nós não Vamos participar Desse mover Você quer participar Desse último mover Da história? Queridos Nós vamos ler Abrem Lucas Capítulo 2 Lucas Capítulo 2 Nós vamos ver Duas pessoas Que estavam No lugar certo 2 25 Vamos ver Duas pessoas Que esperavam O mover De Deus Lucas Capítulo 2 Verso 25 Nós vemos aqui O cântico De Simeão Havia em Jerusalém Um homem Chamado Simeão Homem este Justo E piedoso E que esperava A consolação De Israel E o Espírito Santo Estava sobre ele Revelara-lhe O Espírito Santo Que não passaria Pela morte Sem antes Ver o Cristo Do Senhor Movido pelo Espírito Santo Foi ao templo E quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para fazerem com ele O que a lei ordenava Simeão O tomou nos braços E louvou a Deus Dizendo Agora Senhor Podes despedir em paz O teu servo Segundo A tua palavra Porque os meus olhos Já viram A tua salvação Queridos Este homem Ele ia para o templo Esperar O mover De Deus Ele ansiava Por ver A glória De Deus E quando Jesus Nasceu Jesus foi ao templo Para ser apresentado Quem teve o privilégio De segurar Jesus Cristo O Salvador O rei dos reis Dos braços Foi ele Porque ele estava Debaixo do mover De Deus Buscando a glória De Deus Outra pessoa Verso 36 Havia uma profetisa Chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo de Azé Avançada em dias Que vivera com seu marido Sete anos Desde que se casara E que era viúva De oitenta e quatro anos Esta Não deixava o templo Mas adorava Noite e dia Em jejuns E oração Preste atenção Numa coisa Ela já tinha Oitenta e quatro anos Era avançada de dias Mas ela casou Novinha Naquela época As moças se casavam Com quatorze anos Treze Ela viveu apenas Sete anos Com seu marido Ficou viúva A partir daquele momento Ela começou A se dedicar Em buscar A glória De Deus E olha que coisa Mais interessante Onde que eu parei? No 38 E chegando naquela hora Dava graças a Deus E falava a respeito Do menino A todos que esperavam A redenção De Jerusalém A profetisa Ana Foi outra pessoa Queridos Que estava ali Debaixo Do mover A hora Que o grande mover De Deus O maior mover Que aconteceu No mundo Na história Foi quando Jesus Cristo Nasceu Foi quando Jesus Cristo Se tornou Homem E habitou Entre nós Estavam lá Aqueles dois Esperavam Pela mesma coisa Ansiavam A mesma coisa E quando eu preparava Essa palavra Hoje Deus falou algo Muito sério Comigo Deus falou algo Que se a igreja Não acordar Se a igreja Não despertar Se a igreja Não sair do sono Se a igreja Não sair do comodismo Se a igreja Não se levantar Não perguntar Não se colocar No caminho Não perguntar Pelas veredas Antigas Não perguntar Pelo caminho E andar por ele Nós vamos perder O segundo mover Porque Jesus Cristo Vai vir arrebatar A igreja Que estiver Debaixo do mover Aquele que estiver Cheio de óleo Aquele que estiver Avivado Aquele que não estiver Se preocupando apenas Com as coisas seculares Mas tiver Cristo Em primeiro lugar Na sua vida É esse que vai subir A palavra de Deus diz Que vão subir Aqueles Que forem encontrados Em jejum E oração Qual é a minha vida Hoje Eu separei Alguns versículos Que agora já não dá Mais Mais tempo Mas procure Lê em casa Sobre a volta De Jesus Jesus está Às portas Eis que estou Às portas E bato Se alguém Abrir Eu entrarei Cearei Com ele E ele Comigo Ele está Voltando Para buscar A igreja Para arrebatar A igreja Isso é fato Isso não é utopia Isso é algo real A igreja Precisa de avivamento E o avivamento Genuíno Um avivamento Santo Nós precisamos Ser transformados Eu gostaria Que você Ficasse de pé Eu já vou Encerrar E se você Quiser os versículos Eu passo Todos para você Sobre a volta De Jesus Jesus está Voltando Queridos E quando ele Voltar Nós não temos Esquilzas Para ele Não vai dar Tempo Não vai dar Tempo De dizer Senhor Eu não estava Senhor Naquele mover Porque eu estava Tão cansado Senhor Eu não estava Senhor Naquele mover Quando o senhor Veio E levou Porque senhor Ai Estava com a dor De cabeça Aquele dia Não vai ter Esquilzas Querido Ele vai levar Aquele que foi Encontrado Avivado Aquele que foi Encontrado Cheio dele Aquele que foi Encontrado Preocupado Em subir Com ele Aquele que Estiver Preocupado Em fazer A vontade Dele Muitas vezes Nós nos Enganamos A nós Mesmos Dizendo Que Queremos Fazer A vontade De Deus Mas Fazemos A nossa Amados Eu creio Que Deus Está nos Levando A um tempo De arrependimento Eu falo Pela minha Vida Eu falo Por mim Porque eu Acabo Muitas vezes De falar Algo Simples Uma brincadeira O Espírito De Deus Me constrange Porque Aquilo Aquela Brincadeira Ele não Faria Deus Me leva Ao arrependimento Na hora Ele está Querendo Aperfeiçoar Sua obra Nas nossas Vidas Só tem uma Coisa Arrependimento Faz parte De avivamento Se não tem Arrependimento Não tem Avivamento Se não tem Reconhecimento Não tem Avivamento Se não tem Amadurecimento Não tem Avivamento Ele quer Nos levar Para a sua Presença Nos encher Do seu Óleo Nós precisamos Nos misturar Com o Senhor Mas como Nós vamos Nos misturar Com Ele Se Ele é Fogo Consumidor Para nós Para nós Nos misturarmos Com Ele E continuarmos Nós precisamos Ser fogo Nós precisamos Do nosso Espírito Da nossa Vida Avivada Cheia Dele Cheia Do fogo Dele Eu quero Ser cheia De Deus Eu quero Fazer a oração Que Davi Fez Senhor Aviva-nos De novo Aviva-nos De novo Senhor Não quero Ser um Crente Eu não quero Ser um Religioso Eu quero Ser um Cristão Autêntico Eu quero Ser alguém Que quando Eu passar Os outros Olhem Diga ali Eis ali Uma santa Mulher De Deus Eis ali Um santo Homem De Deus Porque O meu Comportamento Porque As minhas Vestes Porque a minha Fala É santa É digna De ser Chamado Servo De Deus Oh Jesus Espírito Santo Amado Senhor Espírito De vida Espírito De amor Espírito Espírito Sabe Envolve Teu povo As nossas vidas Aviva-nos de novo Marca-nos com suas marcas Consola as nossas dores Mexe-nos de ti Aviva-nos de novo Cobre-nos com suas casas Toca-nos com teu fogo Com casas do altar Aviva-nos de novo Espírito Santo Espírito de vida Espírito de amor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo As nossas vidas Aviva-nos de novo Arca-nos com suas casas Consola as nossas dores Mexe-nos de ti Aviva-nos de novo Cobre-nos com suas casas Cobre-nos com suas casas Cobre-nos com suas casas Cobre-nos de novo Espírito Santo Uno pendant muito Cobre-nos com suas casas «Deixeiquiera» Maisrucum Te abraço sobre nós, Teu Cordeiro sobre nós Te adoramos, Cordeiro de Deus 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 Cordeiro de Deus